O romance Torto Arado, do autor baiano Itamar Vieira Jr., foi o grande destaque literário de 2020, ganhou o Jabuti e mais dois prêmios importantes da língua portuguesa. O autor conversou com o repórter Rodrigo Piscitelli. Na obra, o protagonismo é das mulheres. O que, num olhar mais raso no primeiro momento, pode parecer ok, está de acordo com os tempos atuais. O que fez você dar a elas esse papel de destaque? Eu comecei há duas décadas a escrever esse livro e já naquele momento existiam essas personagens e a relação que elas mantinham com o pai. Eram duas mulheres. Mas isso não foi determinante para que eu mantivesse esse escopo da história quando eu retomei a escrita da segunda versão. A história se passa numa região da Chapada Diamantina, no sertão da Bahia. Eu encontrei muitas mulheres exercendo funções de lideranças. Não apenas como lideranças de suas famílias, mas também lideranças de suas comunidades. E isso me fez olhar... Contar essa história a partir da perspectiva das personagens femininas, para mim, era inevitável. Porque se eu queria contar uma história falando da realidade das comunidades flambolas, e aí eu falo sobre conhecimento já de há algum tempo, a mulher é um papel importante e tem esse comunismo nas comunidades. Então, por isso, além também de... Eu acho que minha família é cheia de figuras femininas fortes. Mulheres são as personagens fortes da família. Isso, de alguma forma, me inspira também. Quando eu concebi essa história, originalmente, eu não tinha dimensão do que era a situação das populações do campo no Brasil. Então, durante esse percurso, eu pude estudar, eu fiz ensino superior, eu fiz pós-graduação, pesquisa, eu me tornei servidor público, fui servir em comunidades no interior. E tudo isso fez com que eu me modificasse, conseguisse ver a história da terra no Brasil de uma maneira muito diferente. E sentisse a vontade de falar sobre ela a partir desses lugares, dessas personagens que são pouco retratadas na nossa literatura. Dessa forma, eu fico imaginando que eu me modifiquei nesse período porque eu compreendi a gravidade, compreendi também, pude compreender que boa parte da nossa desigualdade passa pela vulnerabilidade das populações do campo. Se a gente vive na cidade a falta de moradia, pessoas vivendo em condições de vulnerabilidade, isso também se deve porque há esses conflitos no campo que fazem com que as pessoas migrem procurando oportunidade, procurando condições de vida melhor, muitas vezes fugindo da violência, né? E como você bem citou, essa violência é uma constante e nos últimos anos ela tem se agravado sobre maneira. Eu costumo pensar que Torto Arado fala de uma questão que é crucial para qualquer um de nós, para mim, para você, para a audiência que está nos assistindo, que é o direito à terra. E o direito à terra, não estou falando da terra, do substantivo terra, é o chão que a gente pisa, é o chão da nossa casa, é o chão do seu trabalho, né? Esse direito ao território é o direito mais elementar do ser humano, porque a gente ainda não tem asas e não consegue flutuar no ar, né? Voar. A gente precisa de um chão para poder viver e sobreviver. E aí é universal, né? Esse direito ao chão passa por todas as culturas, por todas as sociedades. Então, acho que talvez por isso o livro esteja alcançando um público maior.